E muitas vezes quando a pessoa que precisa da saúde pública enfrenta dificuldade por atendimento, acaba se automedicando, não é mesmo? O que é um risco danado, gente. Só que isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Um remedinho aqui, outro ali, com fácil acesso a alguns medicamentos, tem se tornado cada vez mais comum ver pessoas que se automedicam. Relaxante muscular, soros fisiológicos com músculo, nariz, essas coisas assim. A sacolinha tá cheia aqui, ó. Hábito que foi alvo de uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia que revelou que 77% dos brasileiros se automedicam. E quase a metade, 47%, fazem isso pelo menos uma vez no mês. E 25% afirmaram tomar algum medicamento todos os dias. A Elaine é exemplo disso. Aonde vai, carrega uma bolsinha cheinha deles. Ela tem remédio pra tudo. Os medicamentos são pra problemas gastro, né? Pra dores de cabeça, dores musculares. São os remédios que eu mais carrego junto comigo. Hábito que foi transferido até para a cachorrinha, que também tem uma bolsinha cheia de medicamentos. Você dá o medicamento uma vez, dá certo, você acha que vai sempre dar. Mas na realidade a gente não sabe pra que que tá dando mesmo, se é pra aquele motivo, né? Mas apesar de parecer inofensiva, a automedicação pode trazer prejuízos à saúde. Segundo esta especialista, o remédio pode esconder algo mais grave. Porque você não conhece os efeitos colaterais dos medicamentos. Você não sabe a interação que pode ter entre um e outro medicamento. A pesquisa ainda mostrou que 57% dos entrevistados, mesmo passando no médico, costumam alterar a receita, utilizando uma dose maior ou menor do remédio. Rosana ainda alerta que misturar medicamentos também pode ser perigoso e que o paciente sempre deve seguir a orientação de um profissional. Pessoas que tomem calmante, por exemplo, se elas tomarem bebida alcoólica, elas correm o risco de entrarem em coma, porque é uma interação de potencialização. É bastante grave. E várias outras interações que podem acontecer quando você toma um medicamento sem levar em conta os outros que você já toma. Então, vamos lá.